Ele tem a pedra nos pés, é o Lucas, é perigoso, o goleiro tá junto da barreira. Vai autorizar, barreira formada, autorizada, o 22, o Lucas para o gol! Bola no filó, Lucas com a 17, 2, 3 a 1, a vibração, um foguete de pé direito no canto esquerdo do goleiro, 2 a 1, hora!